Deixa eu te mostrar as nossas blusas masculinas, diversos tamanhos e modelos, que você pode estar adquirindo elas por apenas R$ 25,00. Mas na promoção, sem peças, eu te faço R$ 15,00 cada peça. Tenha certeza que estará fazendo um ótimo negócio. Chama lá no reservado do WhatsApp e confira todas as nossas fotos e fecha o seu negócio. E terá ótimas vendas.